Apresentamos aqui uma matéria ao vivo com Sabrina Barbosa quando a Sabrina, ela trouxe uma informação de duas meninas que foram entrevistadas, que estavam aqui alegando que sofreram um assédio sexual. Nós temos o espaço, cedemos o espaço, elas falaram e aí teve a versão delas e sempre no final eu trago os meus comentários sobre aquilo que vejo. E volto a reafirmar, inclusive tem repercutido muito essa entrevista na rede social, volto a reafirmar que no meu ponto de vista porque tem um problema no Brasil, quando alguém diz que é vítima de alguma coisa, de assédio, de abuso, etc e tal, isso vai no automático. Todo mundo já realmente foi, camarada abusou, camarada assediou. Nisso daí é preciso levantar um questionamento e é preciso ouvir os argumentos contrários, porque pelo que foi apresentado pelas meninas não há absolutamente nenhuma linha que comprove esse tipo de assédio sexual comentado por elas. Como é que três meninas passam 40 minutos dentro de um carro fazendo uma corrida, todas elas com um telefone na mão com um celular e não conseguem filmar um só segundo isso que aconteceu? Como é que elas não conseguem? Como é que a moça, quando estava falando aqui durante todo o momento da entrevista, não conseguiu convencer o que de fato aconteceu. Agora, se houve uma discussão que ficou muito claro ali foi que houve uma discussão entre eles por conta da questão do pagamento. Não, é nessa viagem, é na próxima, é nessa, é na próxima, isso aí está claro que houve algo nesse sentido. Mas chegar a afirmar aqui, a expor o rapaz da maneira como elas estão expondo, da maneira como elas estão dizendo e afirmar que é assédio, isso não me convence, não é o que eu penso, não é o que acredito, porque na rede social é o que o povo está todo mundo falando agora, não representa o meu pensamento, inclusive diferente de muitos que já aceitam o que a vítima está dizendo, o que a suposta vítima está dizendo, eu tenho esse perfil de questionar e de perguntar. E a partir do momento que eu vejo que não é, eu também digo, estou vendo isso daí, pelo que foi dito, pelo que foi narrado, que não há absolutamente nada, pelo menos o que foi dito até agora, no sentido de assédio, tá bom? Só para deixar claro, porque gera um certo um certo dano à imagem, que às vezes para ser reparado, é uma coisa infelizmente muito triste. São 7h54, agradeço a todos os meus amigos, as minhas amigas, por mais uma semana.